Ok, assim, isso aqui ó, esse meu gancho aqui pra pé direita, já é natural, já vai lá ó Então você tem que vir pra cá, pra sair lá, pra enganizar, por quê? Pra eu poder jogar outra perna, ó Senão você entra aqui no lado, eu já coloquei aqui, ó Se o prazer não deixa eu jogar outra perna, entendeu? Vou fechar aqui ó, o que eu faço? Eu tomo e vem aqui assim ó Poxa, aqui tinha o gancho aí pro lado Esse gancho aqui, o que é meu irmão? Esse já é natural Eu posso ouvir? Dá a chave aqui não, ó Só que quebra a perna dele aqui Ah professor, meu parceiro aí Tá vendo ó, faz a chave bíceps Mas isso é só pra chave rosto e marrom Aí é só marrom Vamos subir as costas ou toma aí, tá? Mais um, vamo lá